Em um mundo onde o amor é um jogo perigoso, um homem se viu perdido em um tabuleiro de traição e decepção. À medida que sua vida se desintegra diante de seus olhos, ele é forçado a confrontar a dura realidade de suas escolhas passadas e a enfrentar as consequências de seus próprios erros. Mas desta vez, ele está decidido. Ele irá se vingar. Eu tenho observado isso por muito tempo, mas pensar que estou realmente aqui escrevendo minha própria história e buscando conselhos é louco. Preciso de ajuda no meu casamento. Ou talvez eu devesse dizer para acabar com meu casamento porque as coisas realmente não estão como costumavam ser. E para ser honesto, eu me culpo. Houve momentos em que vi as mais vermelhas das bandeiras vermelhas e não agia apropriadamente. Mas não se preocupe, vou explicar tudo, e tentarei tornar fácil de entender. Pelo menos dentro das minhas capacidades, porque não sou um ótimo escritor. Minha esposa tem 41 anos e se chama Grace. Não é o nome real dela. Eu tenho 43 anos e sou casado com ela há 15 anos. E esse casamento nos deu dois filhos absolutamente lindos. Nossa filha tem 13 anos e nosso filho tem 9. Se fomos bons conjuges um para o outro é uma coisa, mas sei que fomos bons pais para nossos filhos, e pessoalmente sempre fiz o meu melhor para garantir que meus filhos estejam sempre felizes. Eu tenho que te contar algo que aconteceu depois do nascimento do nosso filho quando ele tinha apenas alguns meses. Minha esposa estava passando por um momento muito difícil e parecia ser depressão pós-parto, então eu estava fazendo absolutamente tudo o que podia para aliviar o peso dela. Um dia, ela me disse que queria sair apenas para respirar, e eu entendi completamente que ela precisava de um intervalo completo, pelo menos por um dia. Então eu disse a ela que tinha tudo sob controle e a deixei sair por um dia só para ela. Quer dizer, isso é o que um bom marido faria. E também era meu filho. Agora, o problema veio quando ela voltou para casa. Ficou muito claro que a Grace estava triste com algo. Sim, ela pode ter passado por uma depressão naquele momento, mas ela parecia visivelmente triste com algo naquela noite. E tudo fez sentido quando as crianças estavam dormindo e ela começou a chorar quase imediatamente. Lembro-me de estar muito confuso, mas presumi que as emoções finalmente começaram a transbordar. Mas então ela falou, e lembro-me das palavras exatas que ela disse. É difícil esquecer coisas assim. Eu dormi com alguém. O silêncio dominou a sala de estar depois que ela disse isso. E considerando que tínhamos acabado de ter um filho, minha esposa estava passando por depressão pós-parto, e aquela má notícia tinha sido jogada em mim tarde da noite sem preparação. Me lembro de estar completamente confuso sobre como deveria reagir. Eu deveria começar a gritar ou virar uma mesa? Eu nunca fui uma pessoa agressiva, mesmo em momentos em que era justificado. A noite toda foi estranha porque levei 10 minutos sentado lá antes de conseguir quebrar o silêncio. Perguntei a ela quem era. Ela também deixou uma grande pausa antes de admitir que era apenas um cara aleatório. Eu estava tentado a perguntar exatamente o que eles tinham feito, mas não queria fazer isso com minha saúde mental. Ela se ofereceu para falar mais, dizendo que foi a um bar e ele deu em cima dela, e ela se deixou levar, e então ela deixou a frase terminar em silêncio. Sentamos lá por mais uns 10 minutos antes de eu dizer a ela que ela deveria dormir um pouco. Ela subiu as escadas e eu dormi no sofá naquela noite. Essa foi realmente a última vez que falamos sobre isso. Não sei porquê. Realmente não consigo explicar porque não voltei à traição depois desse ponto. Acho que senti que tudo estava tão feliz com um novo filho, e o que senti que era uma família modelo. E talvez eu tenha dado desculpas por ela por causa da depressão dela. Foi a coisa errada a fazer? Deveria ter explodido com ela como qualquer outra pessoa que traiu deveria ser tratada, independentemente do que ela estava passando? Eu não sei, e eu sei que muitos de vocês irão me julgar por ter continuado com ela depois disso, mas é uma daquelas situações que você nunca saberá como lidar a menos que esteja nela. Até dei crédito a ela por ter falado sobre isso imediatamente. Foi um sinal de remorso, então eu apenas assisti todo o episódio passar. Nunca mais falamos sobre isso por quase uma década depois que aconteceu até este ano. Então, o contexto necessário é que eu sou uma pessoa ocupada. Tenho meu próprio negócio, e depois de ler alguns livros anos atrás, me tornei grande em estruturar corretamente meus dias para a produtividade. Então, na maioria das vezes, exceto em casos raros, é bastante fácil saber quando estarei no trabalho, quando estarei almoçando, quando estarei malhando, e assim por diante. É um sistema muito bom para mim, e desde que embarquei nele alguns anos atrás, me sinto muito mais produtivo. Mas não estou aqui para te vender nada. O ponto principal é que tenho dias muito previsíveis. Então, para as pessoas muito próximas de mim, você sabe exatamente onde estarei e em que horários. Embora, novamente, exceto em raras ocasiões. Um dia, não faz muito tempo, era uma terça-feira. Então eu deveria estar no trabalho das 10 horas às 18 horas antes de ir para a academia e voltar para casa. O dia começou do jeito que deveria, e saí por volta das 10 horas e tudo estava indo como sempre. Acho que era por volta das 14 horas e 30 que recebi uma ligação de um dos meus vizinhos. O nome dele é Steve. Éramos bastante amigáveis, mas ele raramente me ligava porque a maioria de nossas interações era pessoalmente. Atendi a ligação e trocamos as saudações regulares e fizemos um pouco do nosso papo furado habitual, mas parecia que ele tinha algo a dizer. Então perguntei por que ele ligou. Ele disse. Posso estar muito, muito errado. Quero dizer, talvez eu esteja sendo paranoico por sua causa, mas notei uma Tacoma preta estacionada na sua garagem. Esta pode ser a terceira vez que a vi nos últimos dois meses, mas só vi o motorista hoje. E é um homem. Não sei. Não estou tentando dizer que algo está acontecendo porque gosto tanto da Grace quanto de você. Mas tenho visto esse carro por perto quando você não está, então sinto que é melhor prevenir do que remediar. Peço desculpas por ser um idiota, e talvez você me odeie, porque estou basicamente acusando sua esposa de algumas coisas, mas eu gostaria que você fizesse isso por mim se você visse o mesmo. Então você pode me odiar depois. Ok. Quando ele terminou de falar, meu coração já estava sangrando rapidamente porque isso me levou de volta exatamente ao que havia acontecido todos esses anos atrás. Minha esposa não era um anjo, eu sabia disso, mas senti que foi verdadeiramente um erro que ela cometeu naquela época. E Steve poderia estar muito enganado com a situação. Poderia ser um encanador ou algum outro tipo de faz-tudo. Eu estava tentando me tranquilizar, mas sabia que teria que aparecer, não importava o quê. Eu precisava ter certeza, então eu disse aos meus trabalhadores que eu estaria saindo por um tempo. Eles ficaram surpresos porque sabem toda a minha rotina, mas não fizeram perguntas, então entrei no meu carro e segui para casa. Se o que Steve estava dizendo fosse verdade, eu não poderia anunciar minha presença. Então, quando cheguei ao meu bairro, estacionei longe na rua e decidi ir a pé até a casa. Cheguei à minha casa em poucos minutos e destranquei cuidadosamente a porta e entrei. No momento em que pisei dentro, fui recebido pelo cheiro de um perfume desconhecido, claramente masculino. Eu tinha esperança de que fosse um encanador ou algum outro tipo de faz-tudo. Eu estava tentando me tranquilizar, mas sabia que teria que aparecer, não importava o quê. Eu precisava de um encerramento. Então, subi a escada e vi uma gravata solta no piso superior. E quando cheguei lá em cima, vi dois sapatos jogados na frente da porta, e então eu podia ouvir. Eu podia ouvir a cama arranjando do quarto e podia ouvir os sons deles. Eles achavam que estavam sozinhos, então a porta estava escancarada, mas eles não podiam me ver de onde eu estava. E me lembro de ficar ali parado e realmente contemplando o que faria quando entrasse no quarto. Na verdade, me lembro de pensar que poderia descer as escadas sem que nenhum dos dois soubesse que eu estava lá. Mas eu só continuava pensando que esta era minha casa. Esta não era a primeira vez que minha esposa me traiu. Ela estava dormindo com alguém em nossa cama. Uma cama em que eu teria dormido feliz horas depois. Entrei direto no quarto e eles pularam assustados. Minha esposa imediatamente puxou as cobertas para esconder o corpo e o rosto, e o cara com ela parecia incrivelmente confuso. Eu não estava convencido de que ele não sabia que estava dormindo com uma mulher casada o tempo todo. Ele só estava chocado por eu estar por perto quando ela provavelmente tinha garantido que eu não apareceria. Ele começou a vestir suas roupas e minha esposa apenas se escondeu embaixo das cobertas. Enquanto eu esperava na porta, eu realmente não sabia o que fazer. Tipo, qual é exatamente a reação apropriada quando você encontra sua esposa dormindo com outro homem em sua cama? Bem, eu descobri o que meu corpo achava que era a reação apropriada. O homem agora com as calças vestidas e tentando abotuar a camisa, se aproximou da porta para sair do quarto e eu o acertei. Nem pensei antes de fazer isso. Eu apenas dei um suco sólido no queixo dele e ele caiu de volta na cama. Minha esposa gritou quando sentiu o impacto. Ele esfregou o queixo dele e tocou o lábio cortado dele para olhar o sangue, e ele se levantou novamente. Desta vez eu o deixei passar, e ouvi o carro dele ligar um minuto depois. Eu deveria ter feito mais do que apenas isso, mas um, eu poderia tê-lo matado com o que eu sentia. E dois, eu não queria desperdiçar toda a minha energia com ele, quando minha esposa era quem tinha o fardo da fidelidade. Quero dizer, eu me senti muito estúpido. Eu realmente deixei essa mulher me trair duas vezes, ou pelo menos duas vezes. E esse segundo cara era uma coisa recorrente. Eu realmente deveria tê-la largado quando tive a chance, com um novo bebê ou não. Naquele momento, eu estava com nojo de tudo sobre ela. Alguém tinha acabado de estar com ela, e acho que não fui tão fundo em pensamento na primeira vez que ela me traiu, porque se tivesse, sei que nunca mais a teria tocado. Mas aqui, eu acabei de ver um cara sair dela. Eles estavam nisso alguns minutos atrás. Olhe para mim. Eu gritei com ela porque ela ainda estava cobrindo o rosto como uma colegial. E acho que a agressão com que eu disse isso a fez obedecer instantaneamente. Depois que ela fez contato visual comigo, tudo o que disse foi. E isso acabou. Eu quero o divórcio e vou garantir que você se arrependa de me fazer de idiota. Então saí. Deixei minha esposa lá, entrei no meu carro e voltei para o trabalho. Realmente não sei por que voltei ao trabalho, mas acho que precisava de algo para distrair minha mente. Quando terminei a noite, fui direto para um hotel com uma garrafa de uísque e bebi para não precisar pensar em nada. Já entrei em contato com um advogado de divórcio, isso era óbvio, e já paguei uma taxa inicial. Vou lutar com unhas e dentes para garantir que eu tenha a custódia dos meus filhos. Mas além disso, quero causar dor a ela, e estou tentando descobrir como. Eu honestamente não ser feito de bobo assim, especialmente porque já me fiz de bobo ao deixá-la sair impune da traição uma vez antes. Acho que é verdade que quem trai uma vez, sempre trairá. De qualquer forma, adoraria ouvir seus pensamentos, e esperançosamente conselhos, sobre a abordagem que posso adotar a seguir. Edit Vi muitas sugestões dizendo para mirar no trabalho e essa é uma boa sugestão, mas realmente não tenho certeza de que abordagem posso tomar para demiti-la. E isso pode ser difícil, mas vou pensar mais nisso. Apenas para contextualizar, ela trabalha em um escritório de advocacia, caso alguém tenha sugestões para mim. Edit 2 Vi uma sugestão sobre colocá-la em apuros excluindo arquivos importantes aos quais ela tem acesso ou vazando informações confidenciais. Felizmente para mim, conheço algumas de suas senhas depois de tanto tempo juntos, então isso pode realmente ser viável. Vou ver o que posso fazer, mas por enquanto tenho que ir. Até a próxima atualização, suponho. Atualização 1 Estou realmente feliz enquanto escrevo esta atualização porque os processos de divórcio finalmente se concluíram entre mim e minha ex-esposa, Grace. Espero que todos vocês se lembrem bem da história. Foi uma jornada bastante complicada até aqui. Então deixem-me contar tudo para vocês e como aconteceu. Então, depois de descobrir minha esposa traindo na nossa cama, fui dormir em um hotel e fiquei lá por cerca de 5 dias porque estava totalmente inseguro sobre como lidar com as coisas. Depois disso, apareci na casa para ver meus filhos e inventar uma desculpa boba sobre porque talvez eu não estivesse por perto todos os dias, o que partiu meu coração. Fui para a casa do meu irmão depois disso, que não ficava muito longe. Tive que dizer aos meus colegas de trabalho que não estava me sentindo bem e só voltei na semana seguinte. No entanto, foi durante esse tempo que consegui um advogado, e ele começou os trâmites necessários para mim. Ele me disse que as coisas provavelmente seriam difíceis, especialmente porque minha esposa trabalhava em um escritório de advocacia. Mas ele era o melhor do estado, segundo ele, então me senti confiante. Minha esposa foi intimada no trabalho, o que me deixou feliz porque deve ter causado um pouco de constrangimento, mas isso foi só o começo das coisas. Uma peça importante do quebra-cabeça se encaixou em um dos dias em que cheguei em casa para ver as crianças. Te direi o porquê, meu filho me contou sobre o momento em que estava doente e faltou à escola por dois dias, o que me lembro e mencionou aleatoriamente o amigo da mamãe. Assim que ele disse isso, comecei a gravar o áudio. Aparentemente, o amigo da mamãe dirigia um carro preto grande, e veio visitá-la em um desses dias que ele estava em casa. E isso literalmente aconteceu cerca de uma semana antes de eu pegá-la. Honestamente, eu estava furioso, mas tive que manter a calma perto das crianças, porque isso significava que Grace estava se relacionando mesmo com as crianças em casa. Trazendo homens aleatórios para perto dos meus filhos? Se fosse minha filha doente em casa, isso teria mudado algo? O caso dela era tão importante que ela não teve a decência de manter seu mau comportamento longe dos nossos filhos? Tudo o que descobri foi diretamente para o meu advogado, e ele pareceu ficar muito mais feliz do que eu com um novo desenvolvimento porque pareceu ver um ângulo a partir do qual as coisas poderiam funcionar. Ele também pediu extratos bancários. Tínhamos uma conta conjunta, então ele tentou encontrar qualquer evidência de ela usar nossos fundos em seu caso. Admito que o cara estava fazendo um ótimo trabalho e eu me senti confiante nele. A saga do divórcio toda foi extremamente longa, cansativa e cara, e eu nunca quero passar por algo assim novamente, porque foi tão triste ver me tendo que lutar pela custódia dos meus filhos de uma vagabunda infiel. Honestamente, durou vários meses e toda vez que eu me lembrava de que estava prestes a dividir o lar dos meus filhos eu tinha dúvidas, mas percebi que a infelicidade seria evidente entre a mãe deles e eu, e não valia a pena que eles crescessem em um ambiente desse tipo. Enfim, para resumir tudo, fiquei muito feliz com o que foi concedido no final do dia. Tenho que pagar uma quantia em dinheiro. Isso não vai me matar, mas tenho que pagar mesmo assim. No entanto, não me importo com essa parte, porque consegui a guarda física exclusiva das crianças. Foi complicado chegar a esse ponto, mas houve um bom argumento sobre ela colocar as crianças em perigo ao trazer homens estranhos para casa. Quem sabe quantos mais entram na residência que não temos a sorte de saber, disse meu advogado. A custódia legal é compartilhada, mas estou bem com isso. Afinal, ela ainda é mãe deles, por mais que eu possa odiá-la agora. Outra boa parte do bolo? Juntamente com a custódia das crianças, eu naturalmente consegui a casa. Por que mudar as crianças de onde vivem, estudam e têm amigos? Não podemos ter três pessoas saindo de casa por causa de uma traidora, afinal de contas. Foi uma grande vitória para mim, e estou feliz por ter conseguido tanto da situação. Mas acho que acabei. Não pude me envolver em nenhum outro plano porque o divórcio estava ocupando todo o tempo, mas agora está feito. Quem sabe? Talvez eu tenha outra atualização para vocês no futuro. A atualização 2 Olá pessoal, aqui estou eu novamente, meses após minha última atualização. Desculpe por estar tão atrasado, mas a vingança leva tempo, e estou feliz em dizer que esta deve ser a atualização final. Agora, deixe-me ir direto ao ponto. O que eu realmente queria pegar no final era o emprego da minha ex-esposa. Eu realmente queria ir atrás do ex-parceiro dela, mas não fazia ideia do nome dele ou de onde poderia encontrá-lo, então o deixei pra lá. Pelo menos pude dar um soco nele, o que me fez sentir muito bem em retrospecto. Acho que isto foi recomendado nos comentários do meu post original meses, mas peguei uma das sugestões feitas lá. Cerca de um mês após o divórcio, consegui acessar o Google Drive da minha ex-esposa porque ela ainda estava usando a mesma senha que eu conhecia. Eu fiz isso à noite com uma VPN ativa, já que eu sabia que estava aprontando. Eu sabia que deveria ter parado com minha vitória no divórcio, mas havia algo que me fazia ter que me vingar dela completamente. De qualquer forma, localizei os arquivos em que ela estava trabalhando por último e baixei alguns que pareciam confidenciais. E então os deletei. Sim, eu reconheço que o que eu estava fazendo era ilegal, mas honestamente, eu não poderia me importar menos. Como eu disse, ela trabalha em um escritório de advocacia, não o maior do mundo ou algo assim, mas considerável para onde vivíamos. Eu não estava com muito medo deles, especialmente depois que eles não foram muita ameaça durante o divórcio. Os votos que fiz foram tudo o que eu precisava, e dei cerca de uma semana antes de fazer qualquer coisa com eles. Foi aí que as coisas ficaram divertidas. Eu tinha um amigo em outro país que sabia tudo sobre o divórcio, e a traição, e ele estava totalmente do meu lado durante todo o processo. Nós éramos amigos há muito tempo, então o fiz se inscrever em uma nova conta de e-mail. Eu enviei os arquivos confidenciais para ele por meio de uma plataforma separada, e tudo o que disse a ele foi para enviar esses arquivos para o endereço de e-mail do escritório de advocacia com uma mensagem enigmática sobre como uma certa Grace tinha se deixado vulnerável. E esses arquivos confidenciais foram postados na Dark Web. Eles não foram, mas isso tornou a coisa toda mais nefasta. Depois disso, ele me disse que nunca recebeu uma resposta do escritório de advocacia, e eu não fiquei surpreso. Na verdade, não ouvi muito sobre a situação até que Grace me ligou cerca de duas semanas depois, perguntando se poderia receber sua pensão alimentícia antecipadamente. Perguntei por quê, e tudo o que ela disse foi, apenas problemas no trabalho. Isso é tudo o que você precisa saber. Havia um tom em sua voz que normalmente me irritaria, mas neste caso, minha nossa, como foi doce ouvir. Foi só cerca de um mês depois. Ela desabafou comigo sobre como foi demitida por causa de algum tipo de violação de segurança no trabalho. Não foi culpa dela. E tive que silenciar a ligação para rir de como tudo funcionou para mim. No final do dia, consegui as crianças, consegui a casa, e consegui tirar o emprego dela. Não que eu precisasse disso para qualquer coisa além da minha própria satisfação. Espero nunca ser descoberto, e provavelmente não serei, porque duvido que achem isso grande o suficiente para justificar uma investigação. Ela nunca foi grande coisa no trabalho. A moral da minha história é que, às vezes ser a pessoa mais madura, não é a forma mais satisfatória das coisas acontecerem. Então, se você tiver a chance de conseguir sua doce vingança, aproveite. Não vai avagar sua memória de sua ex-esposa dormindo com outra pessoa, mas certamente vai fazer você se sentir melhor do que álcool. Isto nos leva ao fim desta história. Depressão pós-parto não é desculpa para traição. O autor varreu a traição da esposa para debaixo do tapete, e ela voltou como uma tempestade para ele. Assim que o autor disse que iria ignorar a primeira traição da esposa, eu sabia que ela faria isso de novo. Quem trai uma vez, trairá de novo. O autor definitivamente descobriu isso da maneira mais difícil. Felizmente ele conseguiu sua vingança, mas acho que ter que pagar pensão para ela não é uma vitória muito boa. Vamos para a próxima história. Descobri que minha esposa há 5 anos me traiu, e agora, eu não sinto absolutamente nada por ela. Nada. E isso me assusta. Descobri que durante o tempo em que estávamos namorando, minha esposa, a na época namorada, estava me traindo com um ex-namorado, agora não sinto mais nada por ela e isso me assusta. Aqui estão os detalhes principais. Eu tenho 34 anos e minha esposa Wendy tem 32. Nos conhecemos através de amigos há 7 anos, namoramos por 2 anos, e nos casamos há 5 anos, logo após eu terminar a faculdade de Direito. Trabalhei muito como associado no meu escritório, colocando 60 horas por semana nos primeiros 2 anos do nosso casamento. Esse esforço valeu a pena e estou bem profissionalmente. Wendy era professora em uma escola particular, mas assim que nos casamos, ela largou o emprego para voltar à faculdade para fazer mestrado em Educação, e atualmente está em um programa de doutorado educacional enquanto trabalha meio período. E isso foi um pouco de pressão financeira, já que eu queria pagar minhas dívidas estudantis o mais rápido possível, mas conseguimos. Minha esposa tinha um laptop antigo que ela estava usando quando começamos a namorar. Eu o encontrei em uma caixa no armário. Ela disse que ele tinha quebrado e não funcionava mais. Eu o liguei na tomada, tentei ligá-lo. Nada. Quando nos conhecemos, Wendy tirava fotos de tudo, principalmente selfies dela com outras pessoas. Sabendo que ela devia ter algumas fotos nossas daquela época, eu puxei o disco rígido e o examinei. Parecia estar tudo bem. O problema devia estar em outro lugar. Querendo surpreendê-la com fotos do início do nosso namoro, esperei ela sair para visitar a irmã antes de conectar o laptop a um cabo-sata no meu PC. Havia fotos lá. Muitas fotos. Algumas eram nossas em encontros, rindo, sorrindo. Elas trouxeram boas lembranças. Mas também havia outras dela com diferentes pessoas. Uma pessoa em particular me lembrou. Seu nome era Bob, e Wendy tinha namorado ele antes de mim. Havia muitas fotos dela com Bob. Eu queria pegar apenas nossas fotos, então pensei que a maneira mais fácil seria organizá-las por data, imaginando que as últimas fotos seriam apenas nossas. Mas quando as organizei por data, muitas das fotos dela com Bob estavam misturadas com as nossas. Comecei a abrir as fotos uma por uma, e notei que em algumas das fotos dela com Bob, onde estavam se abraçando e se beijando, ela estava usando um colar que eu havia dado a ela de presente de aniversário no segundo ano em que estávamos namorando. Eu tive que pegar dinheiro emprestado do meu irmão para comprá-lo. Eu olhei as datas nas fotos e um padrão surgiu. Nos dias e fins de semana em que a faculdade exigia minha atenção exclusiva, nos momentos em que ela ia para a casa da mãe ou da irmã para me dar paz e sossego, ela estava se encontrando com Bob às minhas costas. Eu estava furioso. Parecia que formigas de fogo estavam roendo meu cérebro, meu coração, minhas entranhas. Eu queria socar as paredes, mas, então, algo estalou e eu fiquei entorpecido. Comecei a ver e pensar em termos muito frios e analíticos. Copiei todas as fotos dela, todas elas, não apenas aquelas que eu tinha visto, para um pendrive. Arrumei uma mala, peguei alguns ternos, peguei o pendrive, e fui morar com meu irmão do outro lado da cidade. Deixei o disco rígido do laptop conectado ao meu PC com uma foto dela beijando o Bob no monitor. O único bilhete que deixei para trás foi um post-it com uma seta apontando para o colar. Wendy tentou me ligar da casa da mãe, se é que era lá que ela realmente estava, mas eu não atendi. Não foi até algumas horas depois, depois que ela presumivelmente voltou para nosso apartamento e viu a foto no monitor, que ela explodiu meu telefone com mensagens de voz e mensagens de texto. Eu ignorei todas. Já me encontrei com outro associado que trabalha no Departamento de Direito de Família sobre separação e divórcio. Não temos filhos ou propriedades reais, já que muito do nosso dinheiro foi para pagar minhas dívidas e a mensalidade dela. Meus familiares e amigos ao meu redor a bloquearam para que suas ligações fossem para o correio de voz. Ela tentou me visitar no trabalho, mas ela não está autorizada a entrar na propriedade, a segurança do lugar já abarrou. Wendy me rastreou na casa do meu irmão, mas ele deixou claro para ela no telefone que se ela tentasse ir até lá, ele soltaria seus dobermans nela. Ele me disse que ela estava gritando, soluçando e implorando ao telefone. Isso não me deixou triste ou feliz ou qualquer coisa. Eu não sentia nada. Meu casamento acabou. Eu aceitei isso. Mas já se passaram dois dias e eu ainda não sinto nada. Sem dor, sem raiva, nada. Como é possível que eu não tenha mais sentimentos por ela, nenhum desejo de vê-la novamente, nenhum desejo de reconciliação? Agora que estou sozinho com meus pensamentos, sentir esse nada por ela me assusta. Isso vai durar? Ainda estou em choque? Estou permanentemente quebrado? A vantagem é que nunca vi soluções mais claras em meus casos. Atualização 1 Primeiro, deixem-me agradecer a todos por suas respostas. Estou impressionado com as respostas positivas, e quero agradecer a todos por compartilharem comigo que experimentaram a mesma insensibilidade. Ajuda a saber que é uma resposta normal. Vou procurar terapia individual em um futuro próximo. A associada do meu escritório que está cuidando do meu caso, vamos chamá-la de Giley, revisou as outras fotos no pendrive e encontrou várias em que Wendy está se abraçando e beijando Bob e o anel de noivado que dei a ela é facilmente discernível. Quando me disseram isso, não senti dor nem raiva, apenas alegria. Sorri. Estranhamente, perguntei a Giley por que essa terrível notícia me deixou feliz. Ela disse que é porque isso valida todas as ações que tomei desde que saí. Estive sem contato com Wendy, e todas as comunicações têm sido através de Giley, exceto para sua família e amigos que erroneamente pensam que meu irmão e sua esposa serão ouvidos simpáticos, eles não são. Giley já preparou um acordo de separação e agendou uma reunião com Wendy na tarde de quinta-feira. Giley deixou claro para Wendy que, se ela não estiver representada por um advogado, eu não estarei presente. Uma palavra sobre Giley. Não posso postar seu apelido do escritório, mas digamos apenas que se você pensa em Víbora, você teria a ideia certa. Fico feliz que ela esteja do meu lado. Estaremos protocolando a petição de divórcio em breve. Giley acredita que qualquer pensão alimentícia será mínima e terminará rapidamente, ou seja, ela disse que provavelmente ficarei preso pagando o aluguel pelos próximos cinco meses até que nosso contrato termine, e Wendy concluiu o último de seus cursos de doutorado. O único ativo significativo que temos é a conta com nossas economias para entrada em uma casa, mas é uma conta de assinatura dupla sem acesso a caixas eletrônicos, obrigado, funcionário do banco esquecido, por sugerir isso como uma medida extra de segurança contra golpes. Minha cunhada foi até meu apartamento quando Wendy deveria estar em seu emprego de meio período para pegar mais roupas minhas e itens pessoais. Ela acabou ouvindo Wendy por algumas horas. O reditor que disse que Wendy mentiria descaradamente sobre praticamente tudo acertou em cheio. O tempo todo em que minha cunhada estava empacotando minhas coisas, Wendy estava contando uma mentira facilmente comprovável após outra. Sem chegar a lugar nenhum, Wendy perguntou à minha cunhada, não tem um cara em seu passado que apenas entra na sua cabeça e você não consegue dizer não? Então, acho que essa é minha resposta para o motivo dela ter me traído, Bob é um Jedi e Wendy é fraca de espírito. A propósito, minha cunhada respondeu à pergunta dela, sim, eu me casei com ele. Passar tempo com a família do meu irmão me manteve longe do isolamento. Meus sobrinhos estão me destruindo nos videogames e estou aproveitando cada segundo disso. O trabalho está indo muito bem e o sócio que supervisiona meu departamento passou para me dizer que está realmente orgulhoso de como não deixei esse problema pessoal afetar negativamente meu trabalho. Bem, é isso por enquanto. Obrigado a todos que responderam com mensagens de apoio. Não consigo explicar o quanto ajuda saber que não sou o único a passar por algo assim ou a apatia que sinto em relação à minha futura ex-esposa. A atualização final Wendy encontrou um advogado. Todd, Giley e eu nos encontramos com ele em um local neutro em outra firma. Foi a primeira vez que viu Wendy desde que ela foi para a casa da irmã ou mãe dela. Wendy parecia péssima, olhos vermelhos, manchas escuras sobre os olhos, a maquiagem dela borrada. A pele em seu pescoço estava coberta de urticária. Olhei para ela e não senti nada. Mais sobre isso depois. Assim que me viu, Wendy despejou que estava arrependida por tudo, que me amava, que não conseguia viver sem mim, que tudo aquilo foi um erro. Toda a baboseira padrão. Ela tentou me abraçar, mas Giley se colocou entre nós e disse a Todd para lembrar Wendy de que ela não pode falar diretamente comigo ou com Giley. Que ela tem que falar com Todd, que falará com Giley, que falará comigo. Giley havia me instruído a não dizer nada e manter uma expressão neutra no rosto. Pensei que seria difícil, já que tenho me preocupado se minha raiva inicial voltaria, mas não voltou. Eu ainda estava insensível, meio em transe, como uma experiência fora do corpo. Todd perguntou sobre reconciliação. Giley deixou claro que estávamos lá para revisar o acordo de separação. Nada mais. Wendy gritou comigo que estávamos casados há cinco anos, e eu não deveria jogar tudo fora por um erro. Giley lembrou Todd de que Wendy não deveria falar diretamente comigo. Todd sussurrou algo para Wendy, e ela momentaneamente se controlou novamente. Giley e Todd começaram a discutir o acordo de separação que ela havia enviado por e-mail. Todd disse que sim, mas não achava justo para Wendy. Ele tentou procurar falhas, provavelmente para mostrar a Wendy que estava fazendo algo para ganhar sua taxa. Mas Giley refutou cada argumento que ele apresentou até ele admitir que era tão justo quanto a lei exige. Wendy disse que nada disso era justo porque tudo foi um erro. Giley espalhou impressões em preto e branco sobre a mesa de todas as fotos do pendrive com Wendy beijando e abraçando Bob, onde seu anel de noivado estava claramente visível. Giley circulou o anel em cada foto com um marcador vermelho escuro e grosso. Jogada de alfa, perguntando a Todd cada imagem, seu cliente acredita que isso foi um erro? Que tal isso? Isso aqui foi um erro? Não. E esta aqui? Wendy desabou de volta na cadeira para chorar feio. Giley e Todd começaram a discutir prazos para entrega de um acordo de divórcio assinado e outros assuntos futuros. Acho que minha indiferença silenciosa finalmente chegou a Wendy porque, completamente sem ser solicitado, ela gritou que nunca traiu durante o casamento. Giley não estava aceitando e disse a Todd, diga a sua cliente para me entregar seu celular. Se sua cliente não traiu durante o casamento, então ela não terá problema em meu técnico de ter e copiar tudo nele e baixar tudo em qualquer conta online que ela tenha acessado. Posso tê-lo aqui em 10 minutos. Wendy segurou seu celular com ambas as mãos, recusando-se a entregá-lo. Todd sussurrou algo para Wendy. Tenho certeza de que ele disse a ela que ela acabou de admitir traição. Mas choro. Sorri por baixo da máscara, mas não disse nada. Neste ponto, senti pena de Todd. Chame de empatia profissional. Já estive em seus sapatos antes. Sabe, você que tem um caso perdido e um cliente perdedor. Basicamente, você só quer que a surra acabe. Quando a reunião acabou, saí sem dizer uma palavra para Wendy. Qual o ponto de falar com ela? Cada palavra que sai da boca dela será uma mentira. Giley recebeu o acordo de separação assinado ontem à tarde. Pensei que estaria na mira do aluguel até junho, apenas para proteger meu próprio crédito. Mas, em vez disso, vamos dividir igualmente a conta poupança do pagamento inicial da casa. E isso foi um incentivo para Wendy assinar o acordo de separação tão rapidamente. Wendy pagará o aluguel sozinha a partir deste mês, juntamente com todas as contas domésticas, etc., entre os custos de moradia e os custos da faculdade dela. Ela terá um pouco de dinheiro sobrando o suficiente para se mudar para um novo lugar. Aparentemente, Wendy pensa que isso foi uma vitória para ela, mas é uma jogada tática que elimina o único ativo significativo que tínhamos. O divórcio agora será muito mais fácil. Giley está preparando uma petição para um divórcio não contestado, então nem sequer precisaremos ir ao tribunal. Aqui está a melhor notícia. Descobrimos que, enquanto estávamos em nosso quinto ano de casamento, não estivemos casados por cinco anos completos. Quatro anos e sete meses em nosso estado. Se o casamento for inferior a cinco anos completos, o tribunal de família geralmente busca a rescisão, um conceito emprestado do direito contratual. Isso significa que o tribunal colocará as partes na posição financeira em que estavam antes do acordo, ou, no nosso caso, antes do casamento. Imediatamente antes de um casamento, eu era um graduado desempregado e endividado, e esperando pelos resultados do meu empréstimo. Enquanto Wendy era uma professora empregada em tempo integral, sem propriedades reais, sem filhos. Sua conta cheia de dinheiro, uma credencial de ensino, um diploma de pós-graduação em mãos, e logo um doutorado para acompanhar. Wendy não pode argumentar que a rescisão não é apropriada neste caso. Em resumo, sem pensão alimentícia. Guy alertou Todd que se Wendy contestar o divórcio, a primeira pessoa que ela vai depor será Bob. Todd respondeu que Wendy concordou em não contestar o divórcio. Se tudo correr bem, daqui a três meses estarei encerrando este capítulo da minha vida. Ainda não sinto nada por Wendy, mas isso não me assusta mais. O redditor que disse que era porque a Wendy com quem namora e casei, na verdade nunca existiu. E estava certo. Você, senhor, é sábio. A Wendy com quem namorei, me apaixonei e me casei nunca existiu. A pessoa que me traiu e mentiu para mim é uma estranha. Nosso relacionamento inteiro foi uma mentira. Uma ilusão elaborada do plano B que a beneficiou às minhas custas. Acho que minha mentalidade também tem a ver com meu primeiro emprego real entre a faculdade e a faculdade de direito, quando trabalhei em vendas por comissão. Havia uma frase martelada em nossas cabeças, você tem que passar por muitos nãos para conseguir um sim. Então não se preocupe com os nãos. Não perca seu tempo e esforço com eles e você encontrará seus sims muito mais rápido e fácil. O Andy era um não. E eu já perdi muito tempo e esforço com ela, então, não mais. Amigos, familiares e colegas de trabalho notaram que meu sorriso voltou. E para ser honesto, me sinto melhor do que nos últimos anos. Mas, só para garantir, marquei algumas consultas por telefone e vídeo com um terapeuta. Veremos como isso vai. Esta provavelmente será minha última atualização. Obrigado a todos novamente pelo seu apoio e sabedoria. Se eu puder retribuir seus excelentes conselhos com alguns dos meus, se seu cônjuge trair você, fale com o advogado o mais rápido possível, e então ouça o que seu advogado lhe diz para fazer. Isto nos leva ao fim desta história. Esquecer um compromisso é um erro. Não tomar a medicação na hora certa é um erro. Esquecer de programar o alarme para te acordar é um erro. Dormir com outro homem pelas costas de seu marido durante a maior parte de seu casamento de cinco anos não é um erro. É uma decisão calculada e ativa da parte dela. A Wendy alegou que nunca havia traído durante o casamento, e quando lhe foi dada a chance de provar sua alegação, ela se negou a entregar o celular para provar. Isso prova que ela continuou traindo mesmo casada. Traição não tem perdão, e o autor lidou com a esposa da melhor maneira possível. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho